Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo explicando a vocês como que faz transferência do banco BMG, que é uma conta digital, para outra conta digital que é o C6 Bank, beleza? Então vem comigo no banco, vou logar aqui na minha conta aqui, então já logado na conta pessoal, vocês colocam o dedo, arrastam para cima, o dedo na tela, certo? E vão até transferência, tá? Cadê transferências aqui? Lembrando que você ganha R$10,00 com o meu convite de indicação, caso abra a conta com o meu código que vai estar aí na descrição do vídeo. Pronto, agora o que vocês fazem pessoal? Vem aqui nessa setinha aqui onde está escrito o banco, vou dar um toque nela aqui, começa a escrever aqui, C6, já vai aparecer o C6 Bank, você já seleciona ele, ok? Aqui embaixo você deixa, sem mexer, conta corrente, tipo de conta, tá? Que o dinheiro vai, o C6 Bank é uma conta corrente digital, assim como o banco BMG também é. Aqui você coloca agência sem dígito, tá? Toda conta que você vai fazer transferência, independente do banco, você vai colocar agência sem dígito, você só vai colocar o dígito na conta, que é aqui embaixo, ó. Coloca a conta e o dígito aqui, tem um espacinho dele aqui, tá? Pra quem não sabe o que é o dígito da conta, é o último número da conta, separado por um tracinho, tá? E aqui em titularidade, pessoal, vou dar um toque aqui pra vocês verem, ó. Se a outra conta que você for fazer transferência do C6 Bank for sua, você deixa aqui, ó, marca aqui, ó, mesma titularidade. Aí vai ficar assim, você vai colocar sua agência, conta e dígito. Agora se for de outra pessoa, vou vir aqui de novo nessa setinha aqui, ó, pra outra titularidade, você vem nessa opção aqui, ó, outra titularidade. Aí o que vai mudar? Você vai acrescentar o nome completo da pessoa, CPF e e-mail se quiser, e-mail não é obrigatório, tá? Agora se for para uma empresa, pessoal, você vai colocar todos esses dados lá em cima, além do que eu já tinha falado. Aqui em nome, você vai colocar o nome da empresa e abaixa aqui, no lugar de CPF, você vai colocar o CNPJ da empresa, tá? Esse tipo de transferência aqui é a TED, tá? O que eu tô fazendo. Se for o Pix, não precisa de nada disso tudo aqui, não. Super simples. Pix, você só coloca o nome, só dá um toque lá no banco e coloca o Pix da pessoa e, boas, o dinheiro vai embora. Então eu coloco esses dados aqui e continuar. Outra informação bem importante que eu ia acabando de esquecer de informar pra vocês, caso você queira salvar essa pessoa, essa conta aqui que você tá fazendo a transferência, pra você não digitar esses dados de novo quando você for fazer outra transferência. Peça a conta, você marca aqui, ó, salvar contas futuras transferências, tá? Aí toda vez que você clicar em transferência, vai estar lá em meus favoritos aqui, essa conta. Aí você só dá um toque lá em meus favoritos, seleciona a conta e coloca o valor. Aqui, como eu tô fazendo fora do horário, já é 6 da tarde, 18 e 34 da tarde, pessoal, quase à noite já, vai pedir pra mim agendar, tá? É, quer ver? Hoje é dia 24, tá pedindo pra mim agendar pra dia 25 ou pra frente, se eu quiser. Então eu vou deixar aqui pra dia 25 e continuar, ok? Porque se fosse horário comercial de 8 da manhã às 17 da tarde, esse dinheiro já caía na outra conta de destino no mesmo dia. Agora aqui aparece a opção pra você colocar o valor da transferência. Aqui embaixo já tem os valores máximos já, tá? É 50 mil e o mínimo 10 mil, ok? Depois disso vai aparecer aqui pra você confirmar os dados visualmente. Você vai confirmar se tudo que você digitou está correto pra você concretizar a transferência. E aqui, em identificação do extrato, né, dessa transferência que você coloca, o que você quiser. Caso queira colocar a identificação do comprovante, tá? Vocês estão vendo lá embaixo aqui, pessoal, ó, esta transação está sujeita à tarifação, mas o banco BMG não cobra transferências pra outro banco, não. Pode ficar tranquilo. Depois de você confirmar lá no botão laranjado lá embaixo, vai aparecer a opção pra você digitar sua senha e pronto, tá? Aqui, como eu falei, eu estou fazendo fora do horário. Ela apareceu como agendamento, tá? Então foi agendado pro próximo dia seguinte, que é amanhã. E o valor, coloquei, tá tudo aqui. Tá tampado aí pra vocês, porque é dados pessoais que aparece aqui, tá? E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o like. O meu convite vai estar aí na descrição. É só usar ele pra abrir a conta sua no banco BMG e ganhar R$10,00 pra usar como quiser, beleza? Assim que você abrir a conta, você também ganha um código pra você indicar quantos amigos quiser. E tem outra novidade. Você ganha o código, você pode indicar quantos amigos quiser, tá? Eu fiz um vídeo, vai estar na descrição aqui desse vídeo. Vou explicar novamente aqui. Você abriu a conta com o meu código, ganhou R$10,00. Eu também ganho R$10,00, só que você vai ganhar o código, você só vai poder indicar 5 pessoas pra ganhar R$50,00. As 5 primeiras pessoas ou amigos que abrem conta com o seu código de indicação, você ganha R$50,00. As demais você não ganha não, mas as demais que continuar a abrir na conta vão ganhar os R$10,00. Você só tem um limite máximo de 5 pessoas. Então você só ganha até R$50,00, beleza? Então o vídeo foi esse, fique com Deus e fui. Então o vídeo foi, xenínhado ao redor. Tem 1.